Sáfora do Café 2013 Hoje 22 de maio 22 de maio 2013 São 9 horas da manhã Fazendo um vídeo aqui do café Quinto café Todo maduro Quase 100% O café está maduro Tem um café Alguns caroços verdes Grande parte maduro Café escondido no meio da folha Quinto café Quinto café Quinta bet合da E radiu Turma Cali Quinto benzate Equipo Cari Cali Cuintos olhada aqui uns pés de café a copa está caindo para o meio da rua a tomada aqui da rua essa é a safra do café 22 de maio nove horas da manhã 22 de maio de 2013 e aí e aí e aí